Serralheria Cepetiba, aproveita, anota esse telefone que com certeza uma hora você acaba precisando. E o pessoal que trabalha com seriedade, há quantos anos já, Terezinha? 35 anos. 35 anos que eles trabalham aqui, olha, nessa serralheria. Mostra um pouquinho que é enorme, imensa, gente. Eles entregam rapidamente pra você que quiser colocar aí na sua casa ou no seu comércio uma janela como essa aqui, olha, é a janela pantográfica, tá? Ou então uma porta pantográfica também. O que acontece? Ventila muito mais, fica mais bonito, fica mais aberto, entra mais iluminação também, né, Terezinha? É muito legal, faz um super sucesso e a praticidade, por exemplo, você acabou de colocar um carpete novo aí, quer colocar uma porta pantográfica pro seu jardim ou pra janela mesmo, pro comércio, você não precisa quebrar o seu piso não, ó, você abaixa esse trilho aqui, a porta corre, que é uma maravilha e olha como dá pra ver tudo lá do outro lado, né? Eles já entregam ela pra você pintada, com a mão de obra também já instaladinha. Essa aqui mede 1,20 por 2,10, a quanto sairia? 540 reais em duas vezes. 540 em duas vezes sem juros, ou então em várias outras vezes, você que conversa aqui e negocia com eles. Porque o bom é que eles são muito profissionais, viu? Inclusive, olha, 20 dias no máximo eles estão entregando a porta pra você. Essa aqui eu achei muito legal. Tem o trilho também, que você abaixa, e aí ela tem, ó, uma dobradiça que você pode puxar aqui, fica, economiza muito espaço. Isso, e o vão ficar totalmente livre, né? Fica totalmente livre, olha que espaço que você tem. Ela economiza tudo isso aqui de espaço. Não é uma porta que você tem que tá abrindo e fechando, né? Eu acho muito legal. Pintada já, como eu te falei, instalada. Se você quiser colocar com essa chave aqui também, essa fechadura, que é... Tipo de tetra, também pode ser colocada, dependendo do tipo da colocação da peça. Só tem um custo a mais aí, né? Tem um custo a mais. Não tá inclusa no preço que a gente te falou. Então, olha, dá uma ligada pra cá, pede um orçamentista aqui em São Paulo ou fora de São Paulo. Se for fora de São Paulo, tem um preço. Um acréscimo também, pela instalação fora da cidade de São Paulo. Isso, mas é rapidinho a instalação, tá? No máximo 20 dias, como a gente falou, e vale muito a pena. Se não for precisar agora, anota o telefone que depois você acaba precisando. Segunda, sexta-feira, das 7 às 17 horas, na rua Santa Marina, 1430. Aqui é a água branca entre as pontes do Piquiri. Do Piquiri, Freguesia do Ó, sentido Penha. O telefone tá aí, ó, no seu vídeo. Pega a caneta, 311-1479. 311-1479. Opa, 311-1479. Anota. 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 Anota.